Com o desastre humanitário patente na região centro do país, a prioridade agora é salvar vidas e promover mantimentos às famílias afetadas. Neste contexto, a mobilização de recursos financeiros e humanos é fundamental. E nesta perspectiva que o Banco Nacional de Investimento do país disponibilizou um valor equivalente a quase 5 milhões de escudos caverdianos, em apoio às vítimas do ciclone tropical IDAI. O Estatuto Nacional de Gestão de Calamidades enaltece o gesto e apela a solidariedade dos moçambicanos. E a crise humanitária causada pelo furacão IDAI está a acentuar-se, o que leva o Programa Alimentar Mundial a intensificar o apoio com fornecimento de bens diversos a milhares de pessoas desesperadas e bloqueadas pelas inundações. Recorda-se que na noite de quinta-feira passada, o furacão IDAI atingiu a costa da África Oriental, afetando perigosamente a cidade moçambicana de Beira, o Malawi e o Zimbábue.